Roberto Vilar representou o divisor de águas na música paraense. A renovação do estilo brega, o ritmo que se tornaria um fenômeno de público, com novos ritmos e guitarradas. Em pouco tempo, Roberto Vilar ganhou uma legião de fãs em todo o Brasil. Com um sucesso fenomenal, foi aclamado por toda a imprensa do Norte e Nordeste como o novo rei do brega paraense. Em suas apresentações, Roberto Vilar provocou fenômenos que marcaram a história dos shows na região norte, chegando a desbancar o próprio rei Roberto Carlos em um fato que aconteceu em Macapá, onde Roberto Vilar teve que repetir o show no dia seguinte, pois houve esgotamento total dos ingressos. E quando o show foi repetido, aconteceu outro novo recorde de público. O CD fenomenal que mudaria a história do brega foi o CD Ator Principal, de 1997, com 16 músicas. Outro fato marcou esse CD. Todas as músicas fizeram sucesso. No auge da sua carreira, Roberto Vilar fez uma apresentação histórica em Conceição do Araguaia. Esse documentário, produzido pela equipe do cantor, mostra os bastidores antes, durante e depois do show. O registro raro apresenta Roberto Vilar e os integrantes da banda, contemplando as belezas do Rio Araguaia, do alto da ponte que liga o Pará ao Tocantins. Vem cá, Moreno! Meus amigos, este é o Rio Araguaia. E essa ponte, o professor Bilquino, que separa o Araguaia do Conceição do Araguaia. É o sul do Pará, o estado do Tocantins. Neste momento, nós estamos chegando para a Conceição do Araguaia, onde a gente vai fazer um show. Onde este é o alimento, vai fazer o show hoje à noite. O nosso ilustre carioca. Boa parte do avaliço, né? É, contente para as meninas de Isara, né? Onde é a Isara? Valeu! Contente para as meninas de Isara, né? O show era aguardado com grande expectativa. E ao chegar na cidade, Roberto Vilar percorreu o centro de Conceição do Araguaia, acompanhado pelo anúncio dos altos-falantes do carro-som. O cantor passou por alguns pontos importantes de Conceição do Araguaia. Agora preste atenção nessas imagens raras. Roberto Vilar sendo entrevistado pelo radialista Carlos Alcântara, no estúdio da Rádio Regional do Araguaia AM. Alcântara foi, sem dúvida alguma, um dos radialistas mais atuantes no rádio sul-paraense. E apresentou diversos segmentos, como o programa de notícias policiais e programa esportivo. Nós queremos agradecer de todo o coração. Queremos também a compreensão dos amigos desse postiço. É muito bom quando uma pessoa, um conterrâneo nosso, de Belém do Pará, visita Conceição do Araguaia, diz essas palavras carinhosas. Essa entrevista, inclusive, aconteceu durante o programa de esportes que Alcântara apresentava. A presença de Roberto Vilar em Conceição do Araguaia foi tão marcante que mudou até a programação da emissora. E na hora do esporte que você se deu, com esse entrevista Roberto Vilar, isso é muito importante, eu destaquei com vocês. Obrigado pelo carinho do grupo regional do Araguaia. Você vê, não é um sucesso, não é um sucesso, não é um sucesso, não é um sucesso, não é um sucesso. Só um sucesso, não é um sucesso. Nós trocávamos muito na capital paraense e alguns interiores do estado do Pará. E somente também no estado do Amapá e na Baixada Maraense. E obrigado a toda a equipe que faz a rádio regional, todos os DJs, todos os locutores. E obrigado muito mesmo, de coração. E a todos vocês de Conceição do Araguaia, fica o meu abraço a todos. E espero vocês mais tarde lá na ABB, que a gente vai estar lá cantando para toda a galera que vai lá comparecer. Que Deus o abençoe a todos e até daqui a pouquinho lá na ABB. Agora vamos para a parte mais aguardada, o show. Roberto Vilar se apresentou no clube da AABB. E a exemplo do que acontecia por onde o cantor passava, uma multidão compareceu ao evento. O número de pessoas foi tão grande que a polícia militar precisou fazer um cordão de isolamento na frente do palco. Havia gente de todas as idades. Não sabemos ao certo quem era essa criancinha aí, mas hoje deve estar com mais de 20 anos de idade. E por falar em identificação, você reconhece esse cara aí? Olha um pouco mais. Acertou quem respondeu Chimbinha. Ele mesmo. Chimbinha era um ilustre desconhecido que anos depois tornaria-se um artista de expressão internacional com a banda Calypso. Foi ele um dos responsáveis pelo estilo contagiante das músicas de Roberto Vilar. Chimbinha era tão importante na banda que Roberto Vilar interrompeu o show para que ele fizesse uma apresentação individual. Curta o som do cara aí. A guitarra sobe. A guitarra sobe. Chimbinha. A guitarra sobe. Agora vamos deixar você curtir um pouco da passagem de Roberto Vilar pelo palco da ABB aqui em Conceição do Araguaia. As imagens não são muito nítidas, mas dá para perceber que havia muita gente. Se você esteve lá, tente se reencontrar nas imagens ou até mesmo reconhecer um amigo no meio da multidão. Se você esteve lá, tente se reencontrar nas imagens ou até mesmo reconhecer um amigo no meio da multidão. Se você esteve lá, tente se reencontrar nas imagens ou até mesmo reconhecer um amigo no meio da multidão. Se você esteve lá, tente se reencontrar nas imagens ou até mesmo reconhecer um amigo no meio da multidão. Se você esteve lá, tente se reencontrar nas imagens ou até mesmo reconhecer um amigo no meio da multidão. Se você esteve lá, tente se reencontrar nas imagens ou até mesmo reconhecer um amigo no meio da multidão. A minha vida de novo brilhava, porque eu tenho um rachamento A minha vida de novo brilhava, porque eu tenho um rachamento Sua manhã, Sua manhã, Sua manhã 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 Eu tenho um rachamento Eu tenho um rachamento Eu tenho um rachamento Tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 Ela não pode ir para o sangue e nem-me, não pode ir para o sangue O que é isso? 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 O que é isso?